Mudar de assunto agora, gente. Período de férias, né? Chega aí o período de férias, a molecada fica em casa, acaba aí às vezes não tendo o que fazer, algum outro tipo de diversão, corre por coisas que elas gostam bastante, né? Empinar pipa. Molecada aí da sua rua gosta? Seu sobrinho, seu filho, seu neto? Enfim, é um problema grande, viu gente? É uma diversão que pode se transformar em muitos perigos aí se não forem obedecidas algumas regras importantes, como empinar pipas próximo, longe, né? De redes elétricas. Porque acontece o seguinte, está empinando pipa perto do poste da afiação? São dois riscos. Um, de ter algum tipo de acidente com a criançada. E o segundo, de interromper o fornecimento de energia para casas e estabelecimentos comerciais. Quando o céu fica colorido assim, a gente já sabe. O período de férias finalmente deu as caras para a alegria da garotada. Soltar pipa é a opção número um para quem busca diversão. Só para se ter uma ideia, nesta loja onde são vendidos produtos do gênero, as vendas mais que dobram nesta época do ano. Aumenta em média 80% nessa época, considerado meio de junho, começo de agosto. E geralmente qual é a faixa etária que mais procura? Todas as faixas, indiscriminadamente. Todas as faixas. Da menor criança ao idoso mais velho. No fim da tarde, Alex costuma trazer o filho de 10 anos para soltar pipa neste espaço aberto. Uma paixão que atravessa gerações. A gente sempre traz ele aqui, porque a gente mora aqui do lado. Aí, sempre achar um lugar aberto, sem ter fio, árvore, para não ter problema dele se machucar também. E não ter ela machucando as outras pessoas na rua também. O problema é que nem todo mundo escolhe um local apropriado para soltar pipa. E perto da rede elétrica, a brincadeira inofensiva pode se transformar num grande perigo. Quem faz o alerta é o consultor de negócios da CPFL Paulista. Segundo a companhia, que atende 234 cidades do interior do estado, neste ano foram registradas mais de 1.200 interrupções no fornecimento de energia elétrica, tendo como causa as pipas, o que afetou cerca de 400 pessoas por ocorrência. Só em Aracatuba, o número de desligamentos passa de 40. Cada ocorrência dessa, você põe uma média de 300 pessoas sem energia. Às vezes você tira um alimentador que alimenta mais de 2 mil clientes. Onde temos clínicas, hospitais, indústrias. Então, isso é muito prejudicial às pessoas que estão trabalhando, como também, para um hospital, imagina o dano que pode ocorrer. Para quem não quer estragar a brincadeira, a principal orientação é escolher sempre um local longe da rede elétrica para soltar pipa. Tem que lembrar também, nunca, em hipótese alguma, usar cerol, porque é um risco ainda maior, não só para quem está empinando pipa, como também para motociclistas que estão passando ali pelo local. Então, longe de rede elétrica, sem cerol na linha, vai curtir, faz como o Alex, dá o exemplo para o filho e realmente mostra como deve ser feito para que a diversão não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de prejuízo para ninguém, combinado?